Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O salmo de hoje é o salmo de número 98, verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O salmo 98 é um tributo de louvor a Deus, como um Deus vitorioso. O salmista começa esse salmo nos convidando a cantar ao Senhor pelas suas maravilhosas realizações. Não sei se você tem o costume de cantar quando está enfrentando algum problema ou adversidade na sua vida, mas quero lhe dizer algo muito importante hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cântico tem um poder para acalmar e tranquilizar a mente, bem como trazer paz ao nosso coração. Quando cantamos e trazemos, através da letra de um hino, a lembrança de um Deus que acalma as tempestades, de um Deus que tem poder para fazer milagres, nos tranquilizamos e a nossa fé se fortalece. O cântico é uma arma contra o desânimo. Eu gosto de uma frase de Ellen White, onde ela diz que caso houvesse muito mais louvor a Deus e muito menos repetição de desânimos, muito mais vitórias seriam obtidas. Eu gosto de pensar na experiência, por exemplo, de Paulo e Silas, quando eles foram presos. Humanamente, eles tinham motivos para questionarem e até se revoltarem contra Deus por terem sido espancados, por estarem presos. Afinal, eles estavam pregando o Evangelho que Deus os havia comissionado. Mas a Bíblia diz que ao invés de queixa e revolta, a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam, sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão e as portas foram abertas e soltaram-se todas as cadeias dos presos. Veja que coisa incrível. Exatamente como o salmista nos disse no verso inicial. Aconteceu. A destra e o braço santo do Senhor libertou aqueles dois servos de Deus da prisão. Quando eu leio essa história na Bíblia, muitas vezes eu me pergunto, qual seria a minha reação se eu estivesse no lugar deles? Nós precisamos aprender com Paulo e Silas o caminho para vermos as portas da prisão sendo abertas em nossa vida. E esse caminho não é a lamentação, não é a raiva, a revolta ou a queixa. Esse caminho é o louvor. A destra e o braço santo de Deus só se levantarão em favor daqueles que, a despeito de suas batalhas, mantêm em seus lábios um cântico novo ao Senhor e oram. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas eu tenho certeza de que se você, ao invés de reclamar, murmurar e se queixar contra Deus, cantar ao Senhor um cântico novo, colocar mais louvor em seus lábios, a destra e o braço santo do Senhor se levantará e lhe alcançará a vitória. Acredite nisso. Então, se esse é o seu desejo, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, o que queremos te agradecer hoje, primeiramente, é pelo teu paternal cuidado com o que o Senhor tem tomado a nossa vida nas Tuas mãos. às vezes, somos ingratos diante dos problemas e das dificuldades, às vezes murmuramos, nos queixamos, às vezes duvidamos. Mas, querido Deus, a Tua Palavra nos diz que, ao invés de nos queixar e lamentar, deveríamos ter um cântico novo em nosso lábio, em nossa boca. Então, Senhor, ajuda-nos. Nós queremos Te louvar, mesmo em meio às provações de dificuldades. Queremos, como Paulo e Silas, a despeito das circunstâncias, queremos cantar louvores ao Teu nome, porque entendemos pela Tua Palavra hoje, que se assim fizermos, a Tua destra e o Teu santo braço se levantará em nosso favor. Então, Pai, aceita mais uma vez a nossa vida. Perdoa-nos e nos dê cada vez mais a consciência do que precisamos fazer para recebermos e sermos merecedores das Tuas bênçãos diárias em nossa vida. Que o nosso dia seja um dia de vitórias e que haja em nossa boca cânticos de louvor ao Senhor e que haja vitórias e bênçãos. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a destra do Senhor e o Seu santo braço esteja sobre a Sua vida e com você hoje. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilhe com os seus amigos. Se você quer uma oração especial, deixe abaixo aí os seus pedidos. E também compartilhe as suas alegrias. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia muito feliz e abençoado e, sobretudo, um dia vitorioso. E nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança. Apoio 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 Obrigado.